E Jack, vamos fazer uma trollagem hoje, Jack? Vamos? Vamos trollar o novo morador dessa casa? Só se for agora, Dogmao. Bora! E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo. Por quê? Hoje eu vou fazer aqui a primeira trollagem com o novo morador da casa. Galera, pra quem tá acompanhando aqui os vídeos, tá ligado? Que tem um novo morador aqui na casa, que é o Eduardo. O Eduardo acabou de chegar aqui, tá ligado? E hoje, mano, ele chegou cedo aqui na casa. Ele chegou aqui, era mais ou menos umas 7 horas da manhã, pra arrumar o quarto dele. Eu falei, Eduardo, deixa seu quarto bem bonito, seu quarto bem legal, porque a galera gosta muito. E, mano, ele levou isso tão a sério que o moleque madrugou, tá ligado? Ele madrugou. Ele chegou aqui, era 7 horas da manhã e começou a mexer nesse quarto. E parou só agora há pouco, tá ligado? E, nesse momento, eu consegui uma brecha, galera. É isso mesmo, uma brecha pra gente fazer a primeira trollagem com ele. Pelo que eu vi, ele deitou lá no quarto e tá tirando um cochilo. Ele tá capotado lá, na verdade, né? Ele tá tirando aquele cochilo, mas ele tá capotado, dormindo. E eu vou acordar o Eduardo hoje, mano. Eu vou acordar o Eduardo, mas não vai ser, tipo, com chacoalhão no ombro. Não vou bater na porta. Eu vou acordar meu amigo de minimoto, mano. Isso mesmo. Eu tenho aqui essa minimoto aqui, mano, que eu comprei esses tempos atrás. É uma minimoto muito loucura, tá ligado? Vocês têm uma noção aí? Olha aqui o tamanho que eu fico em cima dela, tá ligado? Mano, essa minimoto, ela faz um barulhão, tá ligado? E, além dela fazer um barulhão, ela solta um cumaceiro, tá ligado? E vai ser um negócio, assim, bem épico. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Se liga aqui pra vocês verem como que essa minimoto faz barulho. Ó, pra vocês terem uma noção, tá ligado? Deixa eu ver se tá tudo ligado aqui, conforme a NASA recomenda. O Jack já vai vir aqui, vai tentar me executar neste momento. Não, Jack, eu tô na paz, meu Deus. Mano, eu não sei porquê, velho, mas o Jack tem um ciúme na minimoto, galera. Sério, ele tem muito ciúme na minimoto. Tá, vou tentar ligar aqui de novo. Mano, ele começa a morder ali, o guidão, ó. Não deixa. Ai, vou te pegar, vou te pegar e vou te morder, cachorro. Você tá muito bravo, mano. Ele tá muito bravo. Ele tem um ciúme na minimoto, galera, que é surreal, tá ligado? Ai, vou te morder, cachorro. Eu vou morder você? Eu vou morder você? Você tem que parar de brigar comigo? Você tem que parar com essas tretas? Senta aí. Senta aqui, vai. Senta aí e fica de boa. Senta aqui e fica de boa, vai. Vamos ver se ele vai ficar de boa, galera. Eu acho que não, mano. Acho que eu vou tomar uma mordida do nariz aqui, mano. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, eu vou fazer o seguinte. O Jack, ele vai tentar me matar. Ele tá bravo, ele tá bravo. Então, vem cá, Jack, vou te guardar ali um pouco. Vou colocar o Jack ali na garagem, tá ligado? Porque senão ele vai me morder. Ó, Jack, fica aqui um pouquinho. Já eu venho. Meu Deus, olha, ele é esperto. Ele foi lá no aeroporto pra ver se não fechou, tá ligado? Mano, vamos ligar esse negócio aqui. Vocês sabem o barulhão que faz. Agora não sei se ela vai ligar, tá ligado? Essa motinha aqui, mano, anda bem bosta, tá ligado? Anda bem bosta, na verdade. Duas horas depois... Vocês pensam numa mini-moto difícil de ligar, mano. Mini-moto é novinha. Mano, ela é difícil de ligar. Eu tô quase, tipo assim, lá brigar com o cara que me vendeu ela. Porque quando eu comprei, ele falou pra mim que era nova. Mas, mano, o negócio não liga, mano. Ó, pra vocês verem. Mano, ó, sinceramente, eu desisto dessa mini-moto aqui. Se alguém quiser comprar, manda e-mail pra mim. Manda e-mail. Porque, pelo amor de Deus, mano, eu vou pegar aqui a outra, mano. Porque a outra é raiz, a outra é velha. Mas a outra funciona, moleque. A outra não fica dando esse trabalheira todo aí, não. Só de tentar ligar. Tô quase morrendo, mano. Isso que eu tô fazendo 150 abdominals por dia. Tô quase morrendo pra ligar aquele negócio. Essa daqui não me decepciona, mano. Só não sei se ela vai ter gasolina, né? Mas ela não me decepciona. Quer ver? Ai, caiu um pedaço. E, linda, você me decepcionou, hein? Você me decepcionou. Mas conseguimos ligar a outra ali. Diz que é nova, mas não liga, né? Pra quem lembra daquela Minimoto ali, eu fiz um vídeo. Indo comprar ela vestida de mendigo, tá ligado? E o cara falou pra mim que a Minimoto era zerada. Que ela era nova. E agora, mano, o negócio, tipo assim, liga quando quer, tá ligado? Liga só quando quer. Eu tô ficando meio, tipo assim, meio de cara, sabe? Ó, pra vocês terem uma ideia, mano. Vamos nessa. Agora, o negócio é ponta forte, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Eu não vou ficar acelerando muito, não. Porque senão, mano, o Eduardo vai acordar, tá ligado? E se ele acordar, vai perder a graça. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos lá dentro. Vamos colocar essa Minimoto lá no quarto dele, tá ligado? E eu quero ver a cara dele, mano. Agora que ele acordar com a Minimoto. Agora que ele acordar aqui, ó. A Minimoto, com o cara, dentro do quarto dele. E fazendo o fumaceiro, mano. Fazendo o fumaceiro, gente. Então, salve aqui, hein? Vamos meio quietinho agora, né? Vamos lá dentro do quarto, né? Vamos lá dentro do quarto, né? Vamos acordar com o Minimoto. Mino, menino, menino, ó. Isso aqui te merece muito like de vocês, né? Muito like. Porque, mano, vai acordar ele aqui, né? De Mino, de Mino. Olha isso. O moleque tá capotado, velho. Deve tá cansador. Ele deu uma madinha no quarto. Ficou o quadro aqui. Deu um girão no guarda-roupa. Ih, tá tirando ele uma soneca, né? Vou fazer o seguinte, mãe. Vou colocar a Mino Monto aqui dentro. Mano, ele vai endoidar. Ele vai endoidar. Hum, que sensível, né? Eu só vou te acordar, quase que eu quebrei a parede. Nossa, o que você fez, mano? Nossa, deu ruim, mano. Deu ruim. Você tá tirando uma soneca aí, velho? Nossa, tô cansado, velho. Caiu aí pro lado, hein? Mano, deu ruim, velho. Nossa, eu fiz merda, mano. Eu só ia te acordar, tio. Na parede, velho. O que eu fiz no seu quarto? Nossa, eu mandei um burnout na parede, mano. Sem querer, velho. Eu queria te acordar com a Minimoto, mano. É louco da cabeça mesmo. Eu queria te acordar com a Minimoto aqui, tiozão. Eu só sei que eu caí ali. Mano, o que aconteceu com a Minimoto, velho? Galera, a Minimoto... Vou parar ali na parede, mano. É porque eu acelerei. Mano! E aí, Eduardo? Tá tirando o cochilinho aí, né, mano? Nossa, eu tô cansado, hein, velho? Ó a fumaceira, ó a fumaceira. Melhor abrir. Abre aí, senhor. Abre. Ó a fumaceira, mano. Tô vendo que eu vou... Fumaceira. Eu não vou poder nem dormir, velho. Hã? Eu vou poder nem dormir, velho. Ué, mano? Precisa ficar ligeiro, velho. Ah, minha ideia, velho. Eu já acordei de Minimoto, mas eu posso acordar de caminhão, tá ligado? Tá louco. Da bem que eu não fui tirar. Essa Minimoto dá um trabalho pra ligar, mano. Caramba, o bagulho foi lá na parede, galera. Mano, não era esse meu plano, velho. Olha isso aqui. Ó. Olha aí, olha aí. Fez um burnout, mano. Olha o que ele tem massa agora que a Luísa só dá pra ver a fumaceira. Fez um burnout aqui, velho. Mas estragou meu quarto. Olha o buraco que vem aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu não sei quem vai limpar isso aqui. Esse aqui vai limpar. Mano, eu não sei nem se eu limpo, hein, porque esse aqui é o quarto agora. É do Eduardo aqui, né? Eduardo, ó. Não calma aí que eu durmo aqui agora. O cara já tá bem com medo de dormir aqui pra sempre, tá ligado? Quer dizer que até a meia. Mano, olha a fumaceira, velho. Mano, que fumaceira, tio. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mano, o bagulho voou ali, velho, na parede. Mano do céu, galera. E era pra ter acordado ele de um jeito mais tranquilo, né? De um jeito mais de boa, assim. Não voando a Minimop na parede igual voou ali, porque pelo amor de Deus, né? Mano, o negócio voou, velho. Voou. Mano, vai ficar dormindo no meio da tarde, mano. Então toma. Aí, ó. Pode descansar. Ô, Bilim, bota aí do lado aí, berrou, hein? Acerta. Berrou, berrou, hein, mano? Errou. Nossa senhora. Vou fazer com a caia ali, vou ser subindo aqui. Falei, mano. Ó, levanta daí, mano. Tem um negócio bom pra nós fazer. Por isso que eu já queria te acordar. O quê? Tem um negócio bom ali. Tem um carrinho meu ali que nós vamos fazer um vídeo. E esse é o... Aquele do Batman? É o do Batman. Esse mesmo. Esse mesmo. É de meio agora. O do Batman. Mano, que bagulho louco. A Minimoto voou ali. Foi na parede, galera. Tipo, eu não esperava isso. Minha trollagem, eu queria trollar ele só acordando. Queria acordar ele só com barulho, sabe? E ele acordou com barulho. Quando eu fui ver, a Minimoto bateu na parede e virou um negócio. Mas eu acho que deu certo, né? Eu acho que deu certo. Acho que pelo menos acordar ele acordou, né? Pelo menos acordar, acordou. A meta era te acordar. Consegui, mano. Consegui. 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 Tá bom. O fumaceiro aqui dentro ainda tá saindo. Mano, faz muita fumaça, né? Como que pode, mano? Você é louco. Fechado. Fez uma barulha. Não sei se eu não entendi. Vai dar pra ter uma noção. Mas faz muito barulho. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham, mano, que vira eu fazer mais vídeos tipo esse? Porque eu fico meio assim, mano, fazer trollagem. Depois o cara que desiste, vai embora aqui da casa, sabe? Mano, esse youtuber novo aí, não tem as emoções bem firme ainda, né? Os caras é foda, mano. Pedir pra ficar com uma amiga minha era trollagem. Ela nunca mais veio, mano. Mas no meu caso, pode ficar tranquilo que vai ter a volta. Que volta, coitado. Mano, consegui. Acordei ele com a Minimoto. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, que eu vou estar de olho. Lembrando, pra quem não tem essa camiseta aqui, o boné ou a blusa do canal, o meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então corre lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta aí. Quem sabe eu não trolo meu amigo Eduardo aqui de novo. Vamos deixar o like aqui. 100 mil likes é a metinha desse vídeo. Então conto com vocês. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.